A chuva dos últimos dias provocou estragos no asfalto aqui da região metropolitana. Você já deve ter observado, né? Na Avenida Bela Vista, os moradores e comerciantes estão sofrendo, viu? Época de chuva é sinal de perigo para os motoristas em Goiânia. Quem nunca sofreu por um pneu furado ou carro quebrado por passarem um buraco no asfalto? Colchão, sofá... Bom, todo esse material foi colocado aqui pelos moradores do Parque Santa Cruz. Tudo isso para tentar alertar os motoristas que passam pelo local que eles precisam redobrar os cuidados. Para você de casa acompanhar, olha o tamanho dos buracos que existem aqui nessa via, em uma avenida bem movimentada, próximo à Televisão Brasil Central. Mas é o seguinte, meu amigo e minha amiga de casa, o perigo aumenta ainda mais nessa época de chuva, onde os buracos se enchem de água e aí o motorista tem que adivinhar onde ele pode ou não pode passar. Mas o que dá um pouco de esperança para a gente é que se você acompanhar ali na frente, a prefeitura já mandou os caminhões, os trabalhadores já estão no local e agora é torcer para que o trabalho seja feito o mais rápido possível e que acidentes não aconteçam nesse momento. O senhor Otávio trabalha bem na frente de um ponto onde já foi recapiado e com as chuvas uma boa parte do asfalto cedeu. Preocupado, ele já está esperando um problema ainda maior. É mais uma chuva igual as duas que passaram, vai levar isso aqui até ali naquele bueiro lá. Como as chuvas ainda vão continuar, o jeito é torcer para que o asfalto não deixe ninguém na mão. Bom, e a prefeitura de Aparecida, que é responsável pelo asfalto na Avenida Bela Vista, disse que vai encaminhar outra equipe nos próximos dias. De acordo com a prefeitura, 12 times estão na rua na Operação Tapa Buracos. Os moradores de Aparecida podem pedir um reforço pelo telefone. Anote aí, 3545-6057. Vou repetir, 3545-6057.